Ei! Cole! Deixa o like, deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cebolinha, hein? A namorada do Cebolinha! Ah! Ela vai nos pegar! É o fim! Não é não! Ainda estamos na primeira página! E eu falei pra ele passar um perfuminho, pelo menos, né? Ei! Não são os meninos vindo ali? É mesmo! São os nossos amores! Acho que passaram pra nos ver! E... Sai da frente! Cascão! Titi! Voltem aqui! Que falta de educação é essa? É isso aí! Pra que essa pressa toda? Junto! Agora sim! Bem melhor! Afinal, pra onde vocês estavam indo? Hã? Mônica? Você é por aqui? E aí, amiga? O que manda? É que... É que... Eu... Os meninos... O Sansão... É... Eu estava... Hã? Hã? O Cebolinha! Eu estava procurando o Cebolinha! Vocês viram ele passar por aqui? Ele foi naquela direção! Procura lá na outra página, tá? Entendeu alguma coisa? Nada! Aaaaaah! Enquanto isso, na outra página! Hihihi! Consegui escapar na boa! Enquanto a Golducha pega o Titi e o Cascão, eu me escondo aqui! É só ficar na moita até ela se esquecer de mim! E... Hihihi! Eu não consegui bater naqueles pestes na frente das namoradinhas! Eu tenho um coração de manteiga mesmo! Mas o Cebolinha não tem namorada! Aquele lá não me escapa! Vou descontar tudo nele! Quê? Ahá! Achei! Ah! Achou o quê? Não tem nada pra achar aqui! Não adianta se esconder, Cebolinha! Eu não estou me escondendo! Estou fazendo xixi, implometida! Não está, não! Só se for de medo da coelhada que eu vou te dar! Hã? Ahá! Não, Mônica! Você não pode me bater! Ah, é? E eu posso saber por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque esta menina é minha namorada! E você não vai fazer a desfeita de bater em mim na frente dela, né? Hã? Ah, você não pode estar namorando essa francesinha de Araque! Ué, por que não? Porque ela é a Penha, a Temida! A menina mais exibida, metida e esnobe do bairro das Pitangueiras! E ela não queria namorar um Zé Ninguém como você! Tá achando que eu sou boba, é? Só acredito vendo! Ah, é? Pois fique olhando, bobona! Penha! Você quer me namorar? Ok! Não estou fazendo nada mesmo! Vamos tomar um sorvete! Você paga! Hã? Aff! Esse povo joga cada coisa na rua! Depois reclamam quando os bueiros entopem e... Denise! Sou eu, a Mônica! Amiga? O que aconteceu? Por que está jogada na sarjeta? Você não vai acreditar! Ai, fofoca! Adoro! O Cebolinha e a Penha estão namorando! Isso já é notícia velha, fofa! Se atualiza! Eu já vi os dois na sorveteria e espalhei pro bairro todo! Ai, minha Nossa Senhora das Dores de Cotovelo! Isso não pode estar acontecendo! Por que não, fofis? Não vai me dizer que você tem uma quedinha pelo Cebolinha? Quedinha pelo Cebolinha? Tá maluca? De onde você tirou isso agora? Ora, fofa! Você estava estabacada no campinho! Se isso não é uma quedinha, o que é então? Um tropeção? Não é nada disso! É que ele era o meu estepe, sabe? Como um pneu reserva! Pneu reserva? Você não acha que já tem pneus suficientes aí na sua cintura? Não é disso que eu estou falando! É que se o meu namorico com o Luca não der certo... Talvez o Cebolinha um dia... Sabe como é que é, né? Minha filha, você não tem namorico nenhum com o Luca! Ah! Não precisa jogar na cara, tá? Machuca! E agora? O que eu vou fazer? Vou virar uma dessas solteironas solitárias que passam os dias regando flores? Rengulam tudo, mortas de sede! Boa! Fiquei pra titia! E o pior é que nem sobrinho eu tenho! Ah, Fê! Não faz a dramática, amiga! Para de graça! O Cebolinha não era o único menino solteiro no nosso bairro! O Xaveco talvez está sozinho! Ele pode ser o seu novo estepe! Que tal? É mesmo! É mesmo! Vou namorar o Xaveco e... Ah! Sai fora! Por que eu... O que foi que eu fiz? Prefiro apanhar! Você dizia? Você dizia? Enquanto isso... Não acredito que nunca tinha pensado nisso antes! É o melhor plano que eu já polei na minha vida! Se eu andar sempre com a penha do meu lado... A Mônica nunca mais vai me bater! E eu vou ser o novo dono da rua! Ha! 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 Que papo é esse de amor-leco? Tá me estranhando, ué? Ué! Nós não estamos namorrando? Você é meu amor-reco e eu sou sua amor-reca! Por quê? Você não quer mais me namorar? Não! Não é nada disso! Eu quero sim! Hum! Não é o que parecia na página anterior! Você entendeu helado, amoleca! Você é linda, sabia? É claro que eu sabia! Eu sou a garrota mais linda, elegante e fina que existe! Você, por outro lado, é feio de doer! Quê? Só aceitei te namorrar porque você é presidente do Clubinho dos Meninos! E porque tem um gibi com o seu nome! Ah, malia, entelecei-la! Tá pensando o quê? Tô pensando no meu futuro, amor-reco! E você devia fazer o mesmo! O quê? Pensar no meu futuro? Não, bobão! Pensar no meu futuro! Ei! Pela aí! Pra onde a gente tá indo? Enquanto isso... Enquanto isso... Mônica, você ainda não me respondeu pra onde a gente tá indo! Vamos falar com a única pessoa que pode me ajudar! Um cirurgião plástico? Ho, ho, ho! Não, engraçadinha! A Madame Creuzodete! Lembra dela? Respondo todas as suas questões por cinco reais! A famosa vidente? E aí, Madame? Como é que vai? Eu vou bem! Cinco reais! Como é que é? Não leu a placa? Cada resposta custa cinco mangos! Aff! Essa aí até eu respondia! E por apenas dois e cinquenta! Quieta, Denise! O negócio é o seguinte, Madame Creuzodete! Como fazer com que o Cebolinha... Quero dizer... Com que duas pessoas não se suportem mais? Ah, o caminho que leva ao coração alheio é deveras perigoso! Ele é cheio de pedras, espinhos e tropeções! Você pode sair muito machucada! Mas eu já estou machucada! Aqui no meu coração! Muito bem! A decisão é sua! Existe uma maneira! Você vai precisar de um raríssimo boneco mágico voodoo! Criado pela tribo dos pigmeus de três pernas de garmonbózia! Ai, meu Deus! Um boneco mágico voodoo? Onde será que eu acho um desses? Tem pra vender na lojinha de R$ 1,99 da esquina! É lógico que não! Eu falei que o boneco era raríssimo! Sorte sua que eu tenho um exemplar bem aqui! E custa apenas R$ 10,00! Uma verdadeira pechincha! Não sei não, amiga! Não acredito muito nesse papo de simpatia! Eu sei! Você só acredita em antipatia, né? Hum! Mas a Madame Creuzodete me garantiu que é só pegar cinco fios de cabelo do Cebolinha, colocá-los dentro da barriguinha do boneco e pronto! Ele vai se separar da penha! Se bem que aí o coitado vai ficar careca! E eu não quero namorar um careca! Já sei! Vamos pegar os fios da penha! Daí ele não vai mais querer ficar perto dela! Enquanto isso, na casa do Cebolinha... O que estamos fazendo? Construindo o meu futuro, amorreco! Você é presidente do clubinho e tem que se vestir como tal! Me vestir como tal? Quem é esse tal? Hihihi! Você é tão hilário com seus xixis jocosos! Quão espirituoso! Não! É sério! Por que eu tô usando o meu teu ninho de missa? Não é óbvio, amorreco! Agora que você está me namorrando... Vamos jogar forra todos estes trapos que você vestia! Pindalolas! Eu achava que namorar ela é só andar de mãos dadas e pronto! Não sabia que esse negócio dava tanto trabalho! Ah, e por falar em trabalho, já pensou em seguir carreira política? Calela política? Como assim? Você não acha que eu vou namorrar um Zé Ninguém, não é? Tem que ser de deputado pra cima! Você vai ter que ganhar muito bem se quiser me sustentar! Mas eu não quero te sustentar! Eu não sou seu pai! O que você disse? Olha! Todo esse papo tá ficando muito esquisito! Eu acho que já vou indo, tá? Beijo! Me liga! Já vou indo? Como assim? Aonde o senhor pensa que vai? Ops! É! Até o campinho! Zoar um pouco com a Mônica! Quer vir junto? Então tem outra menina na jogada? Eu devia saber! Ei! Espela aí! Não é nada disso que você tá pensando! Descarrado! Tá pensando o quê? Namorra, namorra e depois se manda? Socorro! Menina maluca! Perto dali! Perto dali! Para de balançar, Denise! Assim eu vou acabar caindo! Não caindo em cima de mim? Tá ótimo! Posso saber por que estamos pagando este mico? Nós estamos disfarçadas de cabeleireira, ok? Assim fica mais fácil conseguir os fios de cabelo da Penha! Por isso, para de reclamar, tá? Personagens secundários não costumam falar tanto! Na boa, amiga! Não vem com graça que hoje eu não tô podendo! Opa! Acho que demos sorte! Olha só quem vem ali! É a Penha e o... Cebolinha! Volta já aqui! Ah! Ela vai me alcançar! Me ajuda! Essa doida quer me bater! Ah! Eu não quero te bater! Só quero te matar um pouquinho! Cuidado! Eu vou cair! Ah! Eita! O que aconteceu? A Mônica aconteceu! Mônica! Quer sair de cima de mim? O cabelo! O que tem o meu cabelo? Peguei! É meu! O quê? Consegui, Denise! Vamos puxar o carro! Ah! Ops! Tropiquei no avental! Mônica! O barranco! Por que tem que ter um barranco em todas as histórias? Bem que a Madame Cresodete falou que o caminho do coração era cheio de espinhos! E... Ah! O que vocês fizeram com as minhas rosas? É! Foi mal aí! He-he! Nós estrupiamos todas, mas pelo menos eu consegui um punhado de cabelo da penha! E... Desculpa falar, amiga! Mas isso aí é só aquele rabo de cavalo que você estava usando! O quê? Eu arranquei a minha própria peruca? Uaaaaa! Vou virar uma solteirona gorda e solitária que cuida de flores! Como é que é? Calma aí! Ela não estava falando da senhora? Ué! Estava sim! Mônica! Quer parar com isso? Com o quê? Com essa paranoia de ficar solteira! Qual é o problema disso? Foi-se a época em que as meninas dependiam dos meninos pra tudo! Como assim? As meninas de hoje podem ser vencedoras, poderosas e bem-sucedidas! Elas não precisam de maridos pra sustentá-las! É sério? Vai na fé, amiga! Quando você se tornar uma mulher autossuficiente, linda e cheia de atitude, são os homens que vão correr atrás de você! Quer saber de uma coisa, Denise? Você está certa! É assim que se fala! Arrasa, amiga! Se joga! E finalmente... Muito bem, rapazinho! Posso saber por que você não me defendeu daquela monstra? Eu sou uma menina frágil, sabia? Flágio! Você não tem nada de flágio! Você estava tentando me bater, lembra? Não interessa! Você é meu namorado! E tem que tomar conta de mim! Quer saber? Eu não sou o babá pra tomar conta de você! E muito menos o guarda-costas pra te defender! Cansei! Quê? Ninguém fala assim comigo! Está louco? Eu sou a mais perfeita de todas as meninas! E você? Quem você pensa que é? Ei! Fale com isso! Faz cócegas! Eu sou o cara que não tá nem aí pra você! Vai ver se eu tô na esquina! E se eu estiver, finge que não me conhece! Não! Você não pode fazer isso comigo! Eu sou a sua outra metade! Aff! Eu não quero saber de meninas pela metade! Prefilo as inteirinhas! Uá! Você vai me pagar por isso! Pagar? Será possível que essa galota só pensa em dinheiro? Pipocas! Pipocas! Eu só queria uma namoladinha pra me livrar da Mônica e me esclarecei! O Tilo saiu pela culatla! Aprendi a minha lição! Mas seria legal encontrar uma galota que não fosse tão mimada! Uma namoladinha mais segura de si, confiante e... É isso aí, Denise! Eu sou mais eu! Hã? Não olha agora, fofa! Mas eu acho que você finalmente achou uma simpatia que funciona! Não acredito! Finalmente encontrei o que queria! É a modelo perfeita! Que ângulos! Que perfeição! Que tudo! Vou ficar famoso com essa obra de tamanha beleza! Hã? Puxa, Cebolinha! Assim você me deixa sem graça! E... Ahn... Mônica! Será que você se importa de sair da frente da árvore? Assim fica difícil pintar! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! E aí! E aí! Tchau.